O Ministério da Saúde apresentou as ações de vigilância para conter os casos de varíola dos macacos no país. Kits de testagem e vacinas estão entre as ações. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 2.800 casos da varíola dos macacos confirmados. Destes, 95% são de pessoas do sexo masculino. Apesar de não haver recomendação por parte da Organização Mundial da Saúde para vacinação em massa, o governo federal já se antecipou na busca por imunizantes. E a região aqui da América Latina, por intermédio da OPAS, tem uma tratativa com a Bavária Norte para adquirir 100 mil doses de vacina. Dessas 100 mil doses, 50 mil serão destinadas ao Brasil. Queiroga destacou que no momento não há necessidade de se decretar emergência em saúde pública de importância nacional. A grande maioria dos casos estão no estado de São Paulo e há possibilidade, inclusive, de se fazer uma emergência de saúde pública de importância regional. O governo pretende ainda ampliar a rede de diagnóstico da doença. Por enquanto, somente quatro laboratórios centrais de saúde pública fazem os testes. E outras quatro unidades de referência da Fundação Oswaldo Cruz complementam a rede. A Fiocruz já enviou um pedido de registro de dois kits de diagnóstico molecular de varíola dos macacos para a Anvisa. Uma vez aprovado o registro desse kit, ele será produzido em larga escala pelo Instituto de Biologia de Mundo Biológico para distribuir para toda a rede do Sistema Único de Saúde do país.